Hoje eu trago pra vocês uma notícia muito bombástica, aproximadamente 30 mil dólares em skins foram aí roubados, tá? 30 mil dólares hoje, a nossa cotação atual aí dá 165 mil reais, então a gente tá falando de um dos maiores roubos de skins da história do CSGO, ou provavelmente o maior scan de skins já feito, esse golpe foi aplicado aí em um colecionador que tinha várias skins high tier, tá? Foi um golpe muito bem aplicado, eu vou comentar a respeito desse roubo de 165 mil reais no vídeo de hoje, tentar também dar algumas dicas pra vocês que estão aí colecionando skins de medidas de segurança que a gente pode sempre estar tomando pra evitar esses roubos, evitar qualquer tipo de scan e deixar também a sua conta da Steam mais segura possível, pra que não tenha aí nenhum possível scammer tentando roubar suas skins, e pra que você saiba também exatamente como reagir em uma situação dessa, tá? Eu pessoalmente já fui escamado há anos atrás, e desde então sempre sigo aí alguns passos básicos toda vez que eu vou fazer uma troca, principalmente quando envolve aí skins de alto valor, como é o caso das skins que a gente vai ver no vídeo de hoje. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem me inventado, então esse aqui é o lugar pra você. Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu deposit. Vou dar um rápido spoiler de algumas das skins que foram roubadas aqui, tá? Nessa ação. A gente teve uma caramba de rubinho indo embora, A gente teve também uma M9 Safira envolvida aqui nesse golpe, envolvida nesse scan, tá? E mais uma skin que eu vou mostrar aqui pra vocês, já já eu mostro a troca completa, tá? Uma How Factory New também foi escamada por esse ladrão. Então vamos acompanhar aí o que aconteceu, eu vou mostrar aqui pra vocês os fatos, e dar algumas dicas de como você pode ficar seguro quando você tiver várias skins aí no seu inventário. Bom pessoal, o assunto do vídeo de hoje é muito polêmico, porque provavelmente foi o maior scan envolvendo skins de CSGO, que as pessoas saibam, né? Obviamente que muitos scans também acabam que passam desapercebidos, porque o ladrão pega as skins e já deixa a conta privada, já desaparece com todos os rastros. Mas hoje eu vim aqui analisar esse scan que aconteceu, e o Zip postou agora há pouco que 30 mil dólares em skins foram aí roubadas, pessoal. Inclusive era algo fácil até de ter sido evitado, tá ligado? Mas aconteceu, o colecionador chinês enviou 30 mil dólares em skins pra uma outra conta, e o que aconteceu foi que ele não checou exatamente qual conta que ele tava enviando, e na hora que ele aceitou lá na Steam Guard, ele acabou mandando todas essas skins dele aí pra conta errada, olha só que doideira. Então assim, tamo falando de 30 mil dólares, aí tamo falando de 165 mil reais. Eu no passado já sofri também um scan grande, não do tamanho desse, tá? Não cheguei a perder tanto dinheiro assim em skins, mas já fui uma vez escamado em mais de 10 mil dólares, e doeu aqui, ó, vixe, foi uma facada no peito. Eu vou tentar dar algumas dicas pra vocês aqui, mais pra frente no vídeo, de como não ser escamado, tá bom? A conta em questão aqui do Scammer tá com esse nome, Q-Care, e ele não deixou a conta privada, tá? Ele deixou essa conta aqui pública. A conta é level zero, isso aqui é tipo assim, a primeira certeza que a gente tem que realmente é um Scammer. Quando a gente clica aqui no inventário dessa conta, ele tá com várias skins high tier, e não faz muito sentido ele ter, né? Porque não tem nada na conta, não tem level, não tem histórico de jogo. Ó, a gente tem três facas tops aqui que foram roubadas, uma tá a Long Case Hardened, uma Caramba de Rubinho, uma M9 Safira, e ainda tem mais uma faca aqui um pouco mais barata, que é uma Butterfly Knife Vanilla. Além de tudo, a gente teve a Raul, que eu mostrei aí pra vocês, tá? Tem também duas luvas, caras, e são luvas valiosas. Eu vou já já tentar precificar cada um desses itens, tá? A gente tem uma Pandora Minimal Wear, e a gente tem uma Crimson Kimono Minimal Wear. Se essa luva aqui tiver bastante vermelho, rapaz, é um prejuízo gigantesco. Algumas outras skins mais baratas também, como essa USP Monster, a M4 Imperator, a gente teve uma Glock Bullet Queen, uma Headline com uns adesivos que não valem muito, e também temos aí a Jiggle Print Stream, envolvendo então mais ou menos 30 mil dólares em apenas 10 skins, pessoal. Uma média aqui de 3 mil dólares por skin, cara. Bom, a primeira coisa que eu quero apontar aqui, é que a gente tem as prints do Steam Guard, do cara que sofreu aí esse escândalo, o cara que perdeu esses 30 mil dólares em skins. E, teoricamente, ele tava enviando as skins aqui pra essa conta, porém, ele acabou aceitando do celular dele a troca pra uma outra conta, sem checar exatamente se ele tava mandando pra conta certa. Obviamente que isso aqui se trata de um scan por API, ele não enviou essas duas trocas diferentes, na verdade, ele enviou apenas uma troca, porém, quando ele foi confirmar no Steam Guard dele, não era a troca que ele tinha feito. A conta dele já tinha sido aí, previamente invadida em um scan API, em algum site que ele entrou e roubou o API da conta dele. E na hora que ele mandou essa troca, automaticamente, outra troca foi criada pra uma conta fake, que no caso era essa conta level zero. E ele, numa infelicidade, na hora de aceitar ali na Steam Guard, não checou se a conta que ele tava enviando as skins aí era do level certo, né? A pessoa, geralmente, dá uma checada ali na Steam Guard antes de aceitar a troca e checa daí o level da conta da pessoa que vai receber as skins. Por exemplo, a minha conta que é level 200. Então, quando a pessoa manda pra mim uma trade offer, eu sempre falo assim, ó, checa se você tá mandando pra conta que é level 200. Isso daí é o básico das trocas. Outra coisa que chamou minha atenção é o seguinte, ele não colocou nenhuma skin do lado de lá, ele simplesmente mandou as 10 skins da conta dele e o outro cara não tinha que aceitar nada, não tinha que colocar nenhum item do lado de lá. Isso é um erro que muita gente comete. E uma forma que esse scan podia ter sido evitado aí seria da seguinte maneira, pegado um adesivo qualquer, tal, ou então um grafite baratinho e colocado lá do outro lado da troca. Pra ele não tá simplesmente enviando 10 skins sem nada do outro lado, mas sim ele vai tá enviando 10 skins em troca de um grafite barato ou uma caixa barata, por exemplo. A segunda forma de ter evitado aí também esse scan era checar aí a API Key da Steam. É muito fácil, é só você jogar no Google Steam API Key e aí você pode saber se a sua conta ativou em algum momento essa chave de API. Se ela tiver ativada, você tem que saber se foi em algum site confiável ou talvez você clicou em um link que alguém te mandou no chat da Steam. Ou simplesmente você pode acabar caindo em um site fake na internet, por exemplo. Acabei de pesquisar aqui, o site CS Money. O primeiro site que apareceu pra mim é o CS NUMMY. Nada a ver, mano. Existem diversos sites aí que são uma cópia exata do site em questão, porém na verdade são scammers que criaram esse site, colocaram no Ads do Google e você acaba entrando no site sem checar direito se é o site real, é o site verdadeiro ou não. E aí quando você dá ali os dados pra eles e consegue entrar no site ali com a sua Steam, acaba que automaticamente eles já instalam a API Key na sua conta e a próxima trade que você fizer, meu querido, eles vão mandar os itens pra outra conta. E a terceira forma de você se precaver contra tudo isso é toda vez que você for fazer uma troca, checar minuciosamente tanto no celular quanto na Steam se o nível da conta que você tá mandando tá correto, se tá com o avatar correto, se tá realmente com os itens certos ali. E quem tá recebendo esses itens do lado de lá é realmente a pessoa que você quer que receba os itens que tem aí o nome certo, o avatar certo e o level certo também da conta em questão. O que eu achei muito doido é que o ladrão deixou aqui todas as skins, tá ligado? Elas literalmente estão aqui no inventário público, ele nem deixou privado nem nada. Então vamos começar aqui a fazer as contas. Só essa luva Pandora aqui pelo Float 0.12 custa aproximadamente 27 mil reais. Essa Crimson Kimono aqui não tem como a gente dizer exatamente o valor só pelo Inspector. Vou puxar uma print dela agora. E é uma luva aqui que como vocês podem ver tem bastante vermelho na mão esquerda, mas não tem tanto vermelho assim na mão direita. Vou precificar essa luva aqui em torno de 20 mil reais, talvez um pouco menos. Essa M9 Safira aqui tá sendo vendida por aproximadamente 37 mil reais. Então acho que é a skin mais cara aqui do inventário dele, né? Que foi roubada. Essa Carambit Rubi Stat Track vale aproximadamente 21 mil reais. Não é uma faca tão cara quanto a M9 Safira, mas é uma Carambit Rubi. É uma faca cara. Essa talon aqui que eu não sei dizer pra vocês ao certo o preço dela, porque ela tem um pouco de azul, né? Um pouco a mais do que o normal de azul. Então não é uma talon básica. Ela não é uma talon que vale aí apenas o preço de mercado. Vale um pouco a mais. Temos uma Howl Factor New que passa aí dos 20 mil reais. Essa skin aqui que muita gente gosta pra caramba. Além de tudo, temos também essa M4 Emperor que por ser Stat Track e Factor New custa 2 mil reais. Parece uma skin que é baratinha e tal, mas é uma skin de 2 mil reais. A Bullet Queen, apesar de parecer também uma pistola aí barata, né? Uma skin que não é muito cara. Na verdade, na sua versão, Stat Track Factor New custa 1.200 reais. Então também não é uma skin baratinha. Também na versão aí Stat Track Factor New como as outras skins que a gente mostrou. Essa USP Monster Mashup tá custando aproximadamente 300 reais. E também uma skin que engana. Parece que ela é barata, mas não é. Que é a Desert Eagle Print Stream Factor New Stat Track avaliada em mais ou menos 2.300 reais, pessoal. Ou seja, a gente não tá falando de skins baratinhas aí de vintão. Tem várias skins aqui que são muito caras e esse inventário totaliza aí mais de 160 mil reais. Bom, F total, né? Quando eu vi, inclusive, a AK Headline Stat Track com adesivos, eu falei assim, mano, só falta o cara ter roubado uma AK Headline com craft bom, talvez com a Tribal Powers não holográficos, tá? Essa Butterfly Vanilla também não é uma skin muito baratinha. Ela custa 3.400 reais. Então, somando todas as skins ali do inventário, a gente chega perto sim de 160 mil reais aqui apenas com 10 skins. Cara, F total, acho que foi um dos maiores scans que já aconteceram aí publicamente, que as pessoas ficaram sabendo realmente a hora, quem fez o scan, quais as skins que foram roubadas. Obviamente que não se tem muitos dados aqui a respeito desse perfil. Algumas pessoas comentaram aí no Twitter que é um cara da Rússia. Agora, se a gente vai conseguir descobrir mais informações sobre o Scammer, não dá pra saber. Essas skins algum dia vão ser aí recuperadas. Não dá pra saber também porque a Valve ela não se responsabiliza por scans e coisas do tipo. O que a gente tira de lição é que a gente tem que estar sempre cuidando aí das nossas skins. A gente tem que estar sempre tomando cuidado aí com as pessoas que a gente adiciona na nossa Steam e conversa, tá? E também fora da Steam, com qualquer tipo de link estranho, a gente tem que tomar muito cuidado. Deixa um like aí nesse vídeo se você quer que eu faça um tutorial de como deixar a conta completamente segura contra scans, principalmente scans de API, tá? Mas existem também outros tipos de scan e você tem que tomar muito cuidado com as suas preciosas skins. Então, deixa aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo e não esquece do likezão e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, um abraço e falou! Tchau!